O Pica-Pau Vivendo num buraco Esta é a linha vital dos sistemas de comunicações da Jota Agora eu te pego A roda intrincada desta indústria vital é conservada pelo sentinela incansável, o Guata Tentando, um, dois, três Este dedicado vigia do time representa a fulha Relâmpagas Chuva, neblina e velho A resolução com setador nesta indústria vital já tem o álbum Vai, vai, vai o ônibus Começando, um, dois, três Ai, não quebrava, que tipo de chão Pua Pai, mas que belo bangalô Um sanduíche de presunto sem mostarda Um sanduíche sem mostarda, certo Bom, não, 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 não Já vou Obrigado, filho Come um trocado Em todos estes anos nesta indústria vital eu nunca... Coca? Agora eu te pego Diga, quem pega o seu peso? Ah, bem, eu só sei contar o seu peso Então, avante Em todos estes anos nesta indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Deixa eu me ver É isso aí É proibida a entrada nesta indústria vital Oi, passarinho Oi Alô Oi, sai o ônibus Alô Ah, é Aqui, na copa O senhor não gostaria de saborear algumas bombas? Ah, não Já conhece esse bom que tá fofinho Bem, lá vai nesse golpe pela janela Pra mim, chefe Já não aguento mais essa decisão, essa barulhenta Tentando Um, dois, três Eu já vou te mostrar Um, dois, três Todos estes anos nesta indústria vital Esta é a segunda vez que isso me acontece Mas o que é isso? Puxa Aqui tem lugar legal É mesmo bacana Buraco Doce buraco É melhor usar meu cinto de segurança Pra ver que trabalho é importante Em todos estes anos nesta indústria vital Esta é a terceira vez que isso me acontece É aquele pica-pau de novo Ei, você Aqui é propriedade de uma indústria vital Vê se espirra daqui Você que pediu Você que pediu Em todos estes anos nesta indústria Eu vou te fazer um cinto de segurança Eu vou te mostrar um cinto de segurança Eu vou te fazer um cinto de segurança Em todos esses anos, Nesta... É, já sei, já sei. É a primeira vez que isso te acontece. E então, a nação descansa em segurança, sabendo muito bem que o guarda-linhas mantém a sua indústria vital funcionando a qualquer custo.